O Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de ex-gerente da Petrobras, investigado na Operação Lava Jato. Márcio de Almeida Ferreira é apontado como integrante do esquema de corrupção na Petrobras. A decisão dos ministros da quinta turma confirmou o entendimento do Tribunal Regional Federal da Quarta Região de que a prisão do ex-gerente é necessária para evitar o risco de prática criminosa e também para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Márcio de Almeida Ferreira foi denunciado pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o processo, o ex-gerente ainda manteria mais de 64 milhões de reais em contas nas Bahamas e em 2016 teria tentado lavar esse dinheiro. A defesa alegou que os valores seriam de origem lícita decorrente de atividades imobiliárias. O relator do Abescorpus, ministro Félix Fischer, no entanto, entendeu não haver provas no processo que comprovem o aumento patrimonial do ex-gerente.